E fala aí pessoal, beleza? Voltamos aqui onde a gente parou em Dead Space 2, hein? No mesmo lugar. Eu tinha acabado de comprar a Line Gun, se não me engano. Ih, deixa eu ver o inventário. Nossa, foi mal, galera. É, eu vou ter que comprar umas coisas aqui. A gente tá sem cura. Vamos lá. A gente vai morrer, mano. Comprar munição. Pronto. E um Node, né? Vambora. Agora a gente tá bem, creio eu. Munição, beleza? Vambora. Eita porra! A criança! Caramba, mano. Caramba, mano. A criança correndo aqui. Vamos dar uma olhada aqui nesse lugar. Blá, blá, blá. Texto. Não vou ler isso não, mano. Não vou ler não, galera. Caguei. Só o que foi importante. Ah, galera. Lembrando, tá? Eu sempre falo em todos os vídeos, mas... Eu faço live às oito da noite, hein? Se vocês puderem aparecer pra dar um... Um oi lá. Bater um papinho. Eu tô jogando uns jogos de estratégia. Tô jogando Total War. Eu vario de jogo em jogo, então... Fiquem ligados aí. Vambora. E já dá like nesse vídeo aqui, porra. Publication, blá, blá, blá. Isso aqui é coisa do Mark. Caguei. Pronto. Vambora. Mais um elevador. É incrível como. Como eles... Opa. Eles criaram toda uma religião, uma cultura. Em torno do Mark, né? Unitology, que é a religião deles. Blá, 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 blá. Um, blá, 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 blá. Hummm, vai dar merda aqui. Essa parte aqui eu conheço. Nossa senhora Caralho Meu irmão Matamos todo mundo do Teleton aqui, né? Não tem dinheiro que faça a perna daquela criança voltar Tem que entrar aqui, mano Era pra isso aqui ter explodido Se eu atirasse no vidro, né? Vamos embora Eita porra Já finalizo o bicho aqui Não sabe se tá vivo Ah, isso aqui é interessante, galera Olha só que legal Ok Coitado, mano Coitado dele Ele foi o cara que fez o vídeo Vamos vir aqui Ah, não abre Droga Vambora Aqui é onde vai o lixo da nave Vamos lá Vamos dar upgrade nas armas Plasma cutter Não, vamos dar upgrade na chave, ele engano Ah, não Dano Dano Pronto Assim tá bom Um pouquinho de dano Um pouquinho de dano do tiro alternativo dela Vamos salvar aqui Salvar aqui no primeiro, vai Pra não dar merda Esse bicho não vai levar Não, dá pra caralho Nossa Meu irmão Caramba Se ferrar Toma choque, otário Susso da porra Gravidade zero Beleza É pra lá, não é? Com certeza é pra lá Tá, seguinte Eu tenho que Eu tenho que ir pra cá pra baixo Se eu não me engano Tem um objetivo aqui Out, beleza Vamos vir aqui rapidão Tem uns armários aqui Porco aqui Pinduando Power node Munição Pera, vamos lá Pronto A gente usou A gente usou uma cura Vambora Eita porra Sai daqui Sai Bazar aqui Tem algum node aqui? Não, não tem Vambora Agora o lixo Vai embora Agora o lixo vai embora Pensei que ia vir bicho aqui É que pariu Fica escuro Ficou escuro Me assustou Filha da puta Munição de fogo Eu não vou nem usar Isso aqui Pronto Colocar uma bateria Bem aqui Não voltou Funcionar aqui O negócio Vamos abrir Isso aqui Esse condutor vai ajudar a gente A fazer um dinheirinho Vambora Será que esse já é o capítulo 4? As vezes o jogo avança de capítulo E a gente não vê Tem que ficar ligado Já tem outro node aqui Maravilha As vezes a porta galera Não dá nada de bom Você usa o node Abre a porta E não tem nada de bom É que pariu Pronto Tiro secundário Ajuda O tiro secundário Ajuda a matar esses bichinhos Pesto Pesto Caguei É aqui onde ficavam Os religiosos Nossa Só tem merda Escrita na parede Só tem gente louca Nesse jogo Aqui Pronto 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 Cara Eles grudam nos bichos Esses Parasitinhas Você tem que lidar com eles Com a melhor arma que você tem No caso eu tenho a bomba da line gun Tiro secundário Se eu tivesse com lança chamas Eu ia Matar mais fácil Uma coisa interessante galera Sobre o Dead Space Que não explicaram Na história Todas essas pessoas aqui Foram mortas Pra criar os necromorfos Então a gente sempre encontra Os cadáveres delas Com a cabeça furada Em alguns lugares Mas essa daqui Não tá Aparentemente Eu não tenho medo Isaac Eu não quero morrer Eu não quero ver Eu só estou Eu não Nicole Nicole é morta Nossa mano As viagens Duais aqui Com a Nicole São muito Foda Não parta Não parta Você não está Eu não ghosta Não parta Eu só Eu vou Eita porra Dana, o time e os soldados têm me encontrado, me atrapalhando em algum tipo de arma de arma Você está quase aqui, corre! Eita porra da casa dos outros, mano! Minha filha, o que aconteceu com você? Bora! Vou pregar todo mundo na parede, não tem pena não! Acho que esse é o capítulo 4, galera! Vamos salvar aqui! Não, esse é o 3 ainda, mano! Ou esse é o 4? Esse é o 3 ainda! Vamos lá, vamos encerrar esse capítulo! Nossa! Não deixa! Vamos lá, vamos lá! Tá aí fora, mano! Cadê os inimigos? Pô, pegamos o esquemático Javelin Spears Que é o nome do filho da Britney Spears Hehehehe! Aqui a gente tem piada e gameplay! Acabou, né? Vamos embora! Nossa, mano! Acho que esse é o capítulo 4! É o santuário da Unitology! Não, não quero ouvir isso não! Vambora! Não, não quero ouvir isso não! Caralho! O cara tá atirando em mim! Vou ter que entrar na igreja! Capítulo 4! A Unitologia da Unitologia? Por que aqui? É um dos poucos lugares na Station Tidam que o Tidam não consegue monitorar! A separação da Igreja e da Estado! Não, Dana! Não deveríamos estar aqui! Esse é o último lugar que queremos estar agora! Isaac! Meu irmão morreu tentando te salvar! Isso é importante! Isso vai funcionar! Estou em uma sala em cima da Igreja! Me encontre lá, ok? Ae! Chegamos, galera! Chegamos! Na Save Station! Eu não devo ter Power Node! Eu tenho um Node! Bom, vamos vender o que a gente tem para vender! Vende! Não! Não! Não vou vender mais nada não! Vou comprar um Node aqui! Pronto! Vamos dar upgrade nas armas e vamos me encerrar! Eu tô com dificuldade de encontrar cura! Cura! Nível 2, mano! Só tem nível 1! Plasma Cutter! Posso dar upgrade nos dois aqui, ó! Dano e capacidade! Deixa eu ver a Java ali! Capacidade e velocidade de disparo! Não! Vamos dar upgrade na Plasma Cutter! Pronto! A Plasma vai ser mais útil nessa parte aqui! Bom, galera! É isso, mano! Esse foi o capítulo 3 do Dead Space! Chegando na igreja! E é isso, mano! Muito obrigado por terem assistido aí! E a gente se vê no capítulo 4! Onde a gente vai explorar essa igreja aqui! Da Unitology! E comer o rabo de todo mundo! Beleza, então? Falou!